Olha como que a gente começa o vlog, o que a Ashley fez? Como que você foi prender a moeba no teu cabelo, Ashley? Eu tava vendo o canto daí, eu grudei. Meu Deus do céu, Ashley, meu Deus do céu. Você para, para, para de mexer a cabeça. Vai, tenta tirar aqui, eu tô com uma mão só. Galera, como que cola a moeba no cabelo? Agora, ó, agora você vai ter que cortar o cabelo igual o de menino. Bem curtinho, vai ter que cortar o cabelo igual. Não adianta chorar. Vai ter que virar menino agora, vai cortar o cabelo igual o de menino. Caraca, como que você fez isso, Ashley? Eu só cortei aqui a pontinha. Passa shampoo. Vamos ter que raspar a cabeça. A moeba, ela vai pegando e vai subindo na cabeça das pessoas, assim. Ela sobe na cabeça das pessoas. Ela vai subindo até o couro, então nós vamos ter que raspar e deixar você careca agora. Careca agora. Olha isso, velho. Vai ter que ser careca agora, ela colocou a moeba no cabelo. Não, eu já fiquei com a moeba presa no meu cabelo. Eu passei shampoo, deu certo, saiu toda a moeba. Passamos aqui no cabeleireiro agora. Por que você está chorando? Porque, Ashley, não vai ficar careca. Por que? Fica triste, eu vou chorar. Vai ficar triste, vai chorar? Vocês têm que parar de fazer bagunça. Acabamos de acordar, galera. A gente estava saindo, agora vamos ter que ir no cabeleireiro. Aproveitar. O que que está chorando? Tem que aproveitar e cortar meu cabelo já. Aproveitar e cortar o cabelo que já está meio grande. E olha lá, Ashley está tirando. Ashley, não tem o que fazer, Ashley. Tem sim. Eu não tenho fé em Deus. Já era. Eu tenho fé em Deus. Eu vou ligar para o cabeleireiro e marcar o horário lá. Agora é meio dia e onze. Eu vou colocar você na barba. Não, está doido? Eu vou colocar na minha barba? Capaz. Então é isso, bora ligar para o cabeleireiro. Ah, então, o que aconteceu? Eu precisava de um horário para agora, porque a Ashley colocou a moeba no cabelo dela. E eu acho que vai ter que raspar, né? Vai ter que raspar mesmo, vai ter que ficar careca. Aí a moeba tem vida própria, sobe para o couro da cabeça. Hum, entendi. Então está bom, então. Não, não, vamos raspar o cabelo da Ashley, é melhor. O dela vai ficar careca, vai ficar mais fácil, não precisa pentear o cabelo, nada. Tá bom, então. Beleza, estamos indo aí. Valeu, valeu, valeu. Até daqui a pouco. Ashley, vem cá, senta aquele molado. E uma péssima notícia para dar para você. Você já escutou, né? Você vai ter que ficar careca. Não. Você vai ficar igual um menino. Não. Sophie, não precisa correr. Não, você. Sophie, correu. Não é você, Sophie, é a Ashley que vai ficar careca. Não, você não vai cortar o cabelo, é só a Ashley que vai ficar careca. Você está chorando? O cabelo vai ficar... Não, você não vai cortar o cabelo, você vai cortar a sua franjinha. Não, a Ashley vai ficar careca porque ela quer me encher, menina. Eu vou te contar um segredo. O que? É mentira. A gente está trolando a Ashley. Não. É trollagem. Não. Não precisa chorar. É trollagem. Não conta para ela, tá bom? É trollagem, tá, galera? É isso, filha arara. Começamos mais um vlog. E eu não esperava isso. A gente vai ter que ir no cabeleireiro. Mas vamos lá, já aproveitar, cortar o cabelo, fazer a barba. É nóis. E se você não é inscrito ainda na Pai Gang, se inscreve no canal. E não esquecendo de fazer a abertura, vlog no vloga. Vloga. É isso aí. Deixa seu like aqui embaixo que é muito importante. É nóis. Vamos que vamos. A família é mais divertida do YouTube. Se você não é inscrito, se inscreve. E vamos que vamos que o vlog... Tá torcido. Dá para parar de torcer no começo do meu vlog? Acho que dá. Então é isso, galera. Agora bora tomar o meu café. Agora, cafezinho. Nossa, que delícia. Já tomei meu café. Aí, agora bora dirigir o carro. Uh! I want a seatel, 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 if it's time. No, I'm out. I, 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 I'm ready to smell. Oh, you make it make me make me on the track. Found a way to shine, I'm in another day. Yeah, I'm out. Can I smell me, dance, something, dance, something, oh, 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 oh. Say to do, b, for, ha, 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 ha. E aí galera, chegamos, chegamos É isso, agora não tem mais volta Não sei o que vai acontecer com a Ashley E aí gordinho, tá assustado? Esse é meu pai, bora lá, bora lá Chegamos, chegamos, é agora Agora que a gente vai saber se vai ter que raspar a cabeça da Ashley ou não Bora lá, chegou aqui ó Calma, já vou dar você aqui de comentar a galera aqui primeiro Caraca e gordinho Boa, dieta hein Esse aqui é o gordinho meu pai Julio compra, se quiser cortar o cabelo eu corto com ele Aqui é a Daisy, é Daisy, vai fazer minhas unhas hoje E vamos conversar aqui com o Dito Vamos deixar a situação Pensa, pensa Pronto, vem cá Seguinte, temos um problema Vem cá Ashley, você sabe que slime é um negócio perigoso E a Ashley passou slime todo o cabelo dela Ela acabou tirando Aqui em todo o cabelo Onde você passou slime? Tipo assim ó, aqui ó Aqui né Então ela passou slime, que eu saiba o slime é tóxico né É Vai ter que raspar, o que tem que fazer? Raspar, raspar e passar navalha no prato Vai ter que raspar a cabeça Não quero Raspar e passar navalha pra poder ficar Entendeu? Prefiro meu cabelo contaminado Cabelo contaminado? Mas aí vai cair tudo o cabelo, não adianta Não pode passar slime na cabeça Mas daí tem mesmo jeito que vai cair, não precisa raspar agora Então tá, deixa isso Então vamos sentar aí Ashley, vamos Vamos ter que... Não, deixa você por último Vamos fazer a do pai primeiro Cortar o cabelo de tão aí Não você vai ficar chorando aí Você vai ficar chorando aí Não vai atrapalhar o cabelo Cabelo raspado, mas aí tem uma peruca aqui ó Tem peruca? Tem, tem uma peruca Quando a gente presta uma peruca pra você Até crescer o cabelo Até crescer o cabelo Certo? Pra você não passar mais slime na cabeça né Vamos lá, vamos cortar meu cabelo aí tal É, agora é o dia de princesa do pai Cortando o cabelo, fazendo a unha ali ó Unhazinha É, estamos chique Isso Agora estamos marcando o risco aqui que a gente vai ser feito Aproveitei o pai também pinta a unha, ó lá Passamos uma base na unha para ficar bonito e brilhante Para me sentir um Power Ranger Lavando o cabelo, lavando o cabelo Ó, essa é, quando eu venho no cabeleireiro eu sempre lembro daquela música Lavando o cabeleireiro, vinceticista, barbite, eu sei o que no lista Lava o cabelo, lava o cabelo, lava o pé, lava o cabelo Puguesinha, 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 puguesinha Hum, que delícia É isso aí galera, estamos prontos Agora, daqui a pouco é a vez da Ashley E aí, papai ficou gatão? Comentem aí Hashtag papai gatão, hashtag papai feião Quero ver a sinceridade de vocês, hein Vou dar coraçãozinho, hein Hum, coraçãozinho Seis horas e meia depois Agora a gente vem aqui comer rapidinho Bora comer Agora, já comer Bora voltar para o salão, raspar a cabeça da Ashley Olha o que a gente achou aqui para aprontar com a Ashley Sophie, vai pra lá Sophie, vai pra lá Sophie, vai pra lá Porque a gente achou que tem um monte de cabelo aqui E a gente vai trollar a Ashley com esse cabelo falso Olha lá, olha lá, fingindo que cortou o cabelo dela Ela não tá acreditando que por causa da moebo vai ter que raspar Mas agora que ela fez cabelo, ela vai ficar assustada Tá parecido, né? É parecido, é parecido Vamos enganar ela Agora, olha, liga a máquina Faz que passa Dê e mostra o cabelo para ela Vamos ver a reação dela agora Eita, agora Agora vai dar boa Chegou a hora Ashley Agora você vai raspar a cabeça Não, mas não, adeus Não, não Não, vamos lá Ashley Bota aqui Onde você vai? Você é trancado quanto a criança A doença pedrosa Eu tenho uma tranca especial Você nunca vai conseguir abrir Vamos lá, vamos lá Senta aqui Ashley Chegou a hora de raspar o seu cabelo Você está pronta, Ashley? Eu vou fugir Você vai fugir? Não, você não vai fugir O tio vai trazer até a banquinha para raspar a cabeça Senta aí Chegou a hora, galera Ela acha que a gente está brincando Que o slime não é tóxico Mas Ashley O slime é tóxico O tio já está ligado Sim, com certeza Mas eu já aprendi no meu cabelo do slime Mas ele já aprendeu Não era esse Mas não era esse Esse é roxo, entendeu? Mas é que ele era roxo Era roxo também? Putz, então a gente tinha que ter raspado a cabeça dela faz horas Bom, então assim A gente vai raspar o cabelo da Ashley Aqui, o cabelo bom Aqui Você vai começar a dividir as partes por baixo Passando a máquina por baixo Tá Vou tirar essa parte primeiro aqui Tá Quem vai fugir? Senta aí Não vai fugir nada Senta aí Senta aí, mano Vai ficar bonito Tá, abaixo de cabeça e vem para baixo Agora Olha lá Olha aqui na frente Agora aqui para baixo Isso Aqui na máquina não corta bem quase o pescoço Isso, abaixo de cabeça Espera aí Espera aí Olha lá Nossa, mas já tirou um pedação Olha Ashley O tamanho já do pedaço que saiu Deixa eu ver Olha o tamanho Olha o tamanho Falei Nossa Não é a cor do meu cabelo Caraca, ela é muito ligeira, cara Como assim não é a cor do meu cabelo? Pô, é entrado não Olha aqui, ó Mas é mais parecido Mas é mais parecido, eu achei É muito facinho esse daí Ai meu Deus do céu Não, não deu para enganar Falou? Tentamos Não deu, não deu Ai meu Deus Tentamos se enganar Tentamos, vamos então só cortar o cabelo da armata É, só cortar o cabelo da armata Mas elas acharam que era de verdade, né? Achamos Sim Vocês acharam que era de verdade? Sim, porque eu não consegui ver muito bem Cortando ali Daí a cor era parecida A cor era parecida, né? Sim, era muito igual É parecida, mas achei Pô, achei o cabelo da... Mas se você ficasse cara aqui ia ficar assim, ó Tá, tá bom Vai ficar bonito, né? Não Vamos, ainda não precisa mais pintar o cabelo Não Vamos cortar tudo o cabelo Não Pronto, tá pronto o cabelo Mostra o cabelo também, por favor Ae, cortou o cabelo agora Já deu Bom Melhor ficar careca, né? Já já vai ficar careca? Melhor do que ficar careca Ah tá, é Agora a vez da Sophie Jones Não, nós vamos cortar o cabelo Vem, vem, não vai dar nada, vem Vem, 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 rapido Alô, polícia Vou ligar uma polícia Vou ligar uma polícia Senta lá Quer ficar cabelo de menino? Não Não? Então tá bom Vamos cortar um pedaço do cabelo, tá bom? Bora, vamos cortar o cabelo da Sophie agora Segura aqui Máquina? Isso, na máquina Posso passar a máquina zero, Sophie? Pode passar a máquina zero? Posso? Sim Ó, a gente vai passar Mais um pouquinho, tá saindo, tá saindo, saiu Saiu Ó o cabelo, Sophie Ó o cabelo, saiu Tiramos isso aqui Nossa, Sophie Meu Deus Tá bom o estanto aqui? Tio, deixa teu cabelo igual de menino agora Tão, tão, tão atrás Agora vai virar menina agora Ó, ficou assim Eu vi a menina Eu vi a menina? Ih, não ficou triste o cabelo cortado? Não ficou triste o cabelo cortado? Não, ficou triste? Eu Ah, eu desisto Eu desisto, nossa criança Meu Deus, mano Eu desisto, mano Como assim? Ninguém fica triste Ah, não engano vocês, tá doido? Não é teu cabelo aquele ali? Não É meu, é sim É seu, é seu Agora é seu, é seu Tem que melhorar essa estrelagem, hein? Não, não dá nada de certo O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Tem que fazer mais, vamos planejar outras aí pra... Bem, bem A do carvão, deu certo A do carvão deu certo O que não achou o vídeo do carvão tá aqui em cima Não esquece de assistir, ó, também, ó Assista aí que esse do carvão já tem mais de 100 mil views Que a gente colocou carvão na caixa de presente da Ashley Isso, e comenta em outros likes que a gente pode fazer aqui nos comentários Que vocês não estão ganhando coraçãozinho, tá bom? É isso, acho que é isso Agora cortar o cabelo da Sophie E, né, não tem muito o que fazer mais não, hein? Agora chegou a hora de cortar seu cabelo, Sophie Você está com medo ou não está? Não Vamos cortar essa franjinha? Não Você não tem medo? Não tem medo Então fica quietinho, agora não pode se mexer Agora estátua, hein? Tá bom? Chegou a hora da verdade Não arrega o cabelo, o queixinho assim Tá chorinho? Não Ai, meu Deus Você vai te atar um pulso, Sophie? Não se mexe, é? Vai te atar um pulso? Tá dando uma risada? Sophie é uma menina muito corajosa Cortando o cabelo Vai para outro pedacinho da franja Então é isso, filharados Espero que vocês tenham gostado Agora todo mundo com o cabelo cortadinho Olha lá A mãe, a Ashley, a Sophie Vlog no vlogger Vlogger! É isso aí, é nóis Deixa o like Quem quiser cortar o cabelo Vem cortar a perbola com o ditão Tá nóis O Dionysio, cadê o Dionysio também? Tá ali, ó Dionysio, com a barriguinha dele Isso aí tá ali pra fora, ali, ó O barriguinha dele, ó Vem cortar o cabelo aqui pro Dionysio também Fazer, ó O que que tem? Cortes, penteados, maquiagem Tatuagem Sobrancelha Sobrancelha Coloração Coloração E tudo E aí, galera Sejam bem-vindos ao canal Vai também Vloga Vlog ou não vloga, Sophie? Vloga! Galera, hoje estamos aqui, né? E eu tive uma ideia Mas primeiro Se inscreve no canal Então Assim, eu pensei Que como é carnaval A gente podia fazer um desafio no canal O que vocês acham? O que você acha, Sophie? A gente botou A gente vai Ok Não dê spoilers Então, galera A gente vai lá Vai ver o que o pai tá fazendo E vamos ver se ele topa Em fazer esse desafio pro canal Então Bora lá E deixa seu like O gato Que você acha da minha ideia De gravar um vídeo Deve ter gostado Você gostou, né? Gostou É, gostou Ok, vamos lá Opa, o que você tá fazendo? Tô jogando um joguinho Você tá filmando aí? Sim Por que que você tá filmando? Olha, eu tinha uma ideia Pra eu fazer um desafio pro canal Não conte o jogo que eu estou jogando Porque esse jogo não patrocina o canal Mas se você quiser patrocinar o canal Basta você entrar em contato com o e-mail Que tem aqui embaixo E pode estar divulgando o seu vídeo O seu jogo No começo desse vídeo Olha só Sua loja Sua marketing Mas por enquanto Não vamos falar O que que é? Então Eu tava pensando em fazer um desafio pro canal Porque tá chegando o carnaval e tal Um desafio especial de carnaval O que você acha? Desafio do carnaval E como que seria esse desafio? Assim A gente vai procurar pela casa Coisas pra gente fazer uma fantasia Assim e tal O que você acha? Eu acho uma boa ideia E você, Sofia? Você acha que dá pra fazer Algumas coisas de fantasia pela casa? Você acha que tem bastante coisa? Você tem Ladybug E tem a minha nhanha Então vamos ver Desafio de carnaval E se você é inscrito E já faz parte da Pai Gang Coloca a hashtag Hashtag Pai Gang E é isso aí Mães, vai ajudar a gente? Bora lá Bora lá Então a gente vai começar esse desafio Que foi a ideia da Ashley Eu estou bem arrumado Do jeito que eu estou A minha fantasia vai ser secreta Todas vão ser secretas Pra vocês verem Qual a fantasia vai ser mais legal Cadê a Sofie? A Sofie virou uma planta Não, Sofie Tudo bem com você? Que? Por que você virou uma planta, Sofie? Porque eu vi Meu Deus A Sofie está falando Ela virou uma planta Meu Deus Ela já ganhou O carnaval Parabéns A melhor que aconteceu no mundo Mentira A Sofie está embaixo da cerveja Achou que me enganava, né? Gato, você também quer participar? Corre! Pega o gato! 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 Cuidado! Ah, a Sofia ganhou A Sofia é a última, hein? Você é a última E impar? Pai Já E sete é o quê? Tres Sete Sete é o quê? Impar E quem pediu impar? Eu Eu não lembro Fui eu Quem pediu? Você? Fui eu Então você? A segunda Eu sou o primeiro? Sim Não, vamos fazer de novo Eu acho que a gente tá roubando Não Tá sim Tá impar Você é a primeira Eu sou o segundo E a Sofia é a terceira Não, meu tem que ser o grande filho Afinal, é muito engraçado Então vamos fazer o contrário A Sofia é a primeira Eu sou o segundo E eu sou a última A minha fantasia melhor E muito engraçada Será? Vamos então começar Primeiro, Sofia Você vai se fantasiar E a mãe vai ajudar Sabe eu vou fazer Não pode contar, hein? Você vai achar tua fantasia Corre com a mãe E vai procurar sua fantasia agora Tá Força Pai, só dá um pedinho Ih, meu Deus Tá tudo escuro aqui Nossa, tem algumas roupas aqui Eu quero a roupa de Arlequina Meu Deus Você vai se vestir de Arlequina? Sim Então bora lá Vamos lá Qual roupa é essa aqui? Tá, esse aqui é o cabelo O que mais? A roupa, camisa Martelo Você quer um martelo? Ou esse daqui? Qual você quer? Martelo ou taco de beisebol? Aqui, aqui O taco? Então tá bom Então bora lá se vestir de Arlequina, Sofia Vamos lá Agora vou me ver Tô pronto Mas pera aí, Sofia A Arlequina Ela tem o cabelo colorido E tem duas chuquinhas no cabelo Se eu vou amarrar o ojo e o vermelho É, então beleza Então vamos ver a Sofia pintando o cabelo agora Eu vou ajudar você, tá bom? Tá A gente veio aqui pra sala da Lobby House Que aqui tem mais luz, tá? Então vamos arrumar o cabelo da Sofia Vê se tô fazendo certo, hein mãe? Tá fazendo certo Você que tem curso de cabeleireiro, né? Eu não tenho Ah, eu sou cabeleireiro Vamos lá, Ashley O que você acha? Tá ficando certo? Acho que tá Vamos olhar um chuquinha desse lado de cá Pronto Tá da hora Não esquece de seguir o meu Instagram, tá mãe? Sério? Não tá certo? Foi quase Foi quase Não esquece de seguir o meu Instagram também, tá galera? Pai também joga Siga o Instagram que eu posto bastante fotos Até tem uma foto delas de Arlequina lá, né? Que a gente fez No dia que a gente foi assistir o filme do Coringa Elas foram fantasiadas de Arlequina Acho que isso vai dar um pó Não se preocupe, tá? Tá tudo sob controle, tá? Meu Deus, meu Deus Eu acho que eu dei um nó Mas vai ser melhor você Sofie, desculpa, tá? Eu dei um nó no seu cabelo Tudo bem? A mãe vai salvar você Mano do céu A mãe tá consertando o que eu fiz de errado Será que a Sofie vai ficar careca depois desse nó? Não Brincadeira Tralei Tralei Salvou Vamos ver se a mãe consegue arrumar certo É, tá ficando bonita Deixa eu pegar teu nariz aqui Roubei seu nariz Vou jogar lá pro cachorro Não E eu roubei o seu Eu tô com seu nariz Obrigada, esse Obrigado, pai Ó, um lado forte E agora o nariz do pai é seu Pronto Bora, Sofie Tá ficando show, hein? É só fantasia, Sofie Já está com um negocinho no outro lado do cabelo Tá ficando da hora, hein? Ó, cabelo vermelho Peguei seu nariz Meu Deus, cadê meu nariz? Não, ela pegou meu nariz Devolva meu nariz Ah, então tá bom Achei que ela tinha pegado Ah, meu Deus Ela sujou meu óculos Não Já a fantasia da Sofie Tá quase pronta Olha o cabelo dela Da Arlequina Tá bonito, hein? E agora a gente vai passar o que nela, mãe? Vamos fazer a maquiagem da Arlequina nela Gente, não é que eu não sei pintar, tá? É que a da Arlequina A maquiagem é borrada mesmo É, meio louco A Sofie está ficando Arlequina A maquiagem do lado azul já foi feita O lado rosa está sendo feito Ela está bem concentrada Será que será a melhor fantasia de hoje? Sim Então, beleza Vamos ver como vai ficar pronto isso Aguardem os próximos episódios Vou dar um susto na Ashley Bombinha Ashley Oi Vem cá Tô sabendo que a sua fantasia vai ser a melhor fantasia, é verdade? Vai ser tipo assim, uma fantasia muito legal Vai ser uma fantasia muito divertida Vai ser uma fantasia explosiva Vai ser meio engraçado Engraçado, engraçado E vai ser uma fantasia muito explosiva Explosiva não, né? Eu não vou ser aquela skin lá do Fortnite nova, não Mas eu acho que vai ser muito explosiva Ai É estralinho Trolei a Ashley, correu Você chegou Ali Seu feio Peraí, tem que me parar disso O pai jogou estralinho pra assustar a Ashley Porque a fantasia dela vai ser explosiva Não A sua vai ser explosiva? Não Caraca, no meio da gravação Olha quem chegou aí, galera Família E aí, tia Bel Primo Quem mais chegou aí, ó Ditão O misterioso Tô sabendo hoje, hein Tô sabendo que vocês trouxeram uma comida explosiva, verdade? Verdade, verdade Verdade? Não sei Ei, tia É comida explosiva? Explosiva Comida explosiva Não é nesse vlog É no próximo vlog Vique ligado que a comida não pode ser revelada Que susto, hein? Ai, que susto Trolei Com vocês A primeira fantasia Sophie de Arlequina Eee Olha só, Sophie Com toda a sua fantasia de Arlequina E eu tô segurando errado você Boa Muito bem Quem gostou da Sophie Com a fantasia da Arlequina Coloca a hashtag Um Aí Que é a primeira fantasia Beleza? E ele Tá linda Bate aí Isso aí Agora faça a cara de mal da Arlequina Que fofa A gente vai votar também aqui em cima Uma votação Que você pode votar aqui no YouTube É só você clicar Fantasia 1, 2 ou 3 Vai tá aqui em cima, beleza? Não esqueçam de votar Nesse tópico aqui em cima Tem um negocinho aqui em cima É um card, mãe? Que fala? Um card É um card Então votem aí Agora a fantasia da... Você não, Ereve Próxima É, sou eu Sou o segundo Bora ver minha fantasia Vamos comigo Primeira coisa, galera A gente vai precisar De uma camisa Massa Eu vou pegar uma camisa aqui Uma camisa azul Pronto Coloquei a camisa azul Pra minha fantasia Agora tem que tirar o óculos Primeiro de tudo Preciso de tinta azul Vamos ver se vocês adivinham Do que que eu vou me fantasiar Tá, galera? Eu preciso de muita tinta azul Passar aqui no meu rosto, tá? Deixa os cabelos aqui na frente Pronto Passar tudo de tinta azul aqui, ó Deixar tudo bem azul Vocês já vão entender Pra começar, claro Ela é um personagem azul Né? Isso é óbvio, né? Não tem como não ser um personagem azul Você sabe do que eu tô me fantasiando ou não, mãe? Não De... Blue Man Blue Man Homem azul? Será que é isso? Não, é outra coisa Smurf? Smurf, talvez Smurf é uma boa opção, hein? Mas não Não é Smurf, mãe O que mais tem azul? Papaleguas Papaleguas? Papaleguas é azul? Eu acho que é Não é Não sei se papaleguas azul Calma, vocês já vão ver Espera um pouquinho O que vocês estão voltando? Ô, pai Ana O que que é isso? Você virou um avatar? Ô, pai Calma, minha fantasia não tá pronta ainda Ô, pai Sua fantasia vai ser vingativa? Vingativa? Sim Não, acho que não Acho que não tem a ver com o vídeo Do meu fantasia Oi 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 O que que você vai aprontar, Ashley? Vou aprontar uma coisa Adivinha o que que eu vou fazer? Vai ser a Arlequina também Deixa eu ver se tem alguma coisa branca O que que você vai fazer com um lençol e um bastão? Vou falar alto O gato vai se fantasiar também Vai ser fantasiado que é gato Você vai ser um fantasma? Não A Ashley falou que essa fantasia dela é uma surpresa Muito surpresa Ninguém sabe o que que vai ser Só eu Ó, a Ashley tá quase pronta Eu vou ajudar ela aqui Que que é isso? Pra ficar mais parecida Agora eu acho que ela vai ficar bem parecida O que que vocês acham, galera? Vocês já tão entendendo o que que ela vai ser? Feche o olho Feche o olho, Ashley Meu Deus Rega a cabeça Tá ficando muito bom, gente Já sabe o que que a Ashley é? Caraca, eu sou um fantasma A Ashley, então, segundo ela, ela já está pronta Já entenderam do que que ela se fantasiou, galera? Agora com vocês, a fantasia número 2 Só eu Quem sou eu? Você sabe quem sou eu? Hã? Comenta aí quem sou eu Melhor fantasia de todas Fala real Foi boa, né? Quem sou eu? Você é o Sonic Só eu, o Sonic Quem acertou aí? Gostou da minha fantasia? Essa fantasia ficou melhor Pode falar Não tem como Olha lá meu tio Aí tio, ficou boa a fantasia? Boa, ficou ótimo Ficou bonito, né? Ficou Quem sou eu? Sonic Tá vendo? Agora eu vou chamar a próxima E a terceira fantasia Ela Ela É Ashley Do que que você tá Eu sou a Granny Eu achei que era uma idosa É a Granny É a Granny É a moidosa Ah, entendi Eu vou dar um tapa na sua cabeça A Granny é muito lenta Não consegue pegar o Sonic Então é isso, galera Votem aí qual a fantasia que vocês mais gostaram Comentem aí Como que é o nome da tua? Granny A Granny E você? A Likina E eu, o Sonic Comentem aí Então é isso, galera Se vocês gostaram Esse é o nosso carnaval E agora, bora dançar Não se esquece Se inscreve no canal Deixa seu like Se inscreve aí Pra gente bater logo muitos inscritos E faça parte da família mais divertida do Do Juntos Então é isso É nóis E vamos dançar, galera Carnaval Uh, carnaval Vamos pular carnaval Vamos lá Carnaval Arnequina Fantasia 1 Sonic Fantasia 2 Grainy Fantasia 3 Coloque hashtag 1, hashtag 2, hashtag 3 Qual que vocês acharam que é legal É nóis Eu vou até aqui em cima também Que tem uma votação Tchau pra vocês Eu sou muito rápido Sembano Chegou a mana Você tá pronta? Acho que tô Então bate aí Boa sorte Vai, Ashley Segue seu destino Adeus, Ashley Boa sorte Seis horas e meia Doi, Ashley Muito, né Falei pra você que é dolorida Você quis tomar injeção Essa é a Ashley Ela acabou de tomar uma injeção Muito, mas muito dolorida E vocês vão conferir isso agora no vídeo Não esquece de deixar seu like Se inscreve E você tem medo de injeção? Comenta aí embaixo Hashtag Eu tenho Hashtag Eu não tenho Tá bom? E bora pro vídeo Demais, demais, demais Aí filha, nada Hoje não Hoje é tão bom assim Porque a Ashley Tá doente Sim Tá tossindo ali, né Ashley Tá dodói A gente acabou de vir aqui no médico E a Sophie Tá dodói também, Sophie? Não Não Não, né Ainda bem Mas a Ashley Tá com febre Muita febre Ela fez 39 39,4 de febre Essa noite Então a febre dela Não tá baixando A gente deu o remédio pra ela Tudo Mas baixou Mas aí volta a febre Então a gente resolveu Vim aqui no médico E o que a gente veio fazer? A gente veio aqui E a gente pegou o papel já Já foi atendido tudo Graças a Deus A gente tem um plano, né E aí aqui, ó A moça mandou da... A moça não A doutora mandou a Tilenol em gotas pra Ashley E perguntou assim pra Ashley Olha, você quer tomar injeção Ou prefere tomar remédio durante uma semana? E o que a Ashley respondeu? Injeção Porque daí é melhor do que ficar tomando remédio Cara, que loucura Tipo assim A Ashley odeia remédio Ela toma e, tipo, vomita Não gosta do gosto do remédio de jeito nenhum E ela preferiu tomar injeção Eu, no meu caso Eu preferia muito Tomar, claro, o remédio Eu morro de medo de injeção Mas a Ashley Eu sou corajosa Você não tem medo de injeção? Não, é que eu já tomei injeção Quando eu era pequeno Tava surtando de medo Daí aconteceu que quando eu levei injeção Era tipo uma picada de mosquito Não sentia nada E você, Sofia? Você quer tomar injeção também? Não Não? Não tô doente Pai Meu amor É, eu tô achando que você tá doente também, Sofia Você tá falando louca? Agora fala Fala oi Oi Alguém tá ficando doente também Não sei se vai ser duas injeções Não, não tô doente Ah, mas por que que fala assim pra dentro Igual uma velhinha doente? Tem que falar E aí, galera A Ashley tá doente Meu pai e minha mãe Tem que falar animado Agora não Agora eu deixo o pai mostrar E a Ashley vai tomar uma visita Apresentacil É, apresentacil Aplicar um frasco intramuscular Dose única Resumindo, dói muito, né? É intramuscular Resumindo, é No bumbum No bumbum Ela vai tomar a injeção no bumbum E dói bastante Mas a Ashley vai ser do gosto dela Então é isso Vamos lá buscar a injeção E a gente vai voltar no hospital aqui E eles vão aplicar a injeção na Ashley Fala A Ashley não vai tomar risco da bunda Não pode tá fechado toda a loja Não tá fechado as lojas A gente vai comprar na farmácia E a doutora vai aplicar na Ashley Vai ser no bumbum a injeção Não Minha teimosa Vai ser o médico Que falou que sim Vai ser Não, pai do dia Vai ser Você não manda nada Quem manda é a médica A médica falou que vai ser no bumbum Que vai tomar injeção Sim Não Sim Não A menina teimosa Só vamos acompanhando Vamos lá na farmácia agora A farmácia não é perto aqui do hospital Que é meio ruim, né? Não tem uma farmácia do lado do hospital Mas aí Ashley, está corajosa? Está pronta para a injeção? Estou Quero só ver Ai papai, eu tô nervoso Bora Cadê? Eu não sei Esse GPS tá tudo errado Aqui a mãe colocou Olha o GPS que a mãe colocou Tudo errado Tá fazendo com o carro Tá andando de lado Eu nunca vi isso O carro tá precisando de lado Olha isso aí Aí mãe O que você fez? Não sei O GPS tá louco Você colocou com certeza o Waze, né? Porque o Maps é uma bosta O Waze não tá funcionando Ele tá... Ele fica carregando e não vai No meu celular e no teu Esse daqui eu tô tentando usar Ele não tá funcionando direito Pra onde eu estou indo? Estamos perdidos Onde eu estou indo? Não, é que finge que o carro tá andando reto Ah, ele tá andando reto Tá, eu tô certo Na rola certa Então tá bom Aí ó, vamos chegar Cadê a farmácia? Aí muita gente fala assim Caraca, a farmácia vende drogas Galera, não, é... Drogas quer dizer... O que quer dizer? Qualquer substância exógena Que a gente coloca no nosso corpo Se eu não me engano Ela causa algum efeito no corpo Daí isso chama droga É isso, entendeu, né? Chegou a hora da verdade A hora de comprar a injeção Para dar injeção nessa... Nossa, Sofí também vai tomar injeção Já tá com gripe? Não Vai tomar injeção? Sim, menina Vem cá Não, não corra pra ir ao carro, Sofí Sofí Não pode correr assim Tá maluca? Olá, tudo bem? Queria remédio pra... Remédio não, veja lá É injeção Ele foi pegar a visitação Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Tá doente mesmo, hein? Eu sei, agora quando eu toço Minha costa começa a doer O que começa a doer? Minha costa Tuas costas doem quando você tosse? Oi Aí ela vai tomar injeção E você também vai tomar uma? Não Não? Mas seria bom, né? Não Bora, galera Já tá aqui a visitação da Ashley Tá aqui E já tá aqui também Um remédio pra febre e tal Dor de garganta Esse é com sabor Aham Tá escrito aqui, ó Sabor frutas Caraca Sabor frutas Eu não gosto de laranja Comentei, vocês também não lavam o rosto quando acordam? Igual a Ashley É que eu tô morrendo de sono hoje É, tá dodói, né? Tá dodói Cadê a Sofia? A Sofia sumiu, gente Cadê a Sofia? Sofia? Achei Achei Agora vamos para a hora da verdade A hora de se pesar O pai fez variato que faz alguns meses Vai fazer quatro meses Vamos ver quantos quilos eu estou? Eu estou com 95 Mas eu tô com chave e celular no bolso Perdi 30 quilos E a Ashley, galera? Vamos ver quantos quilos Olha, eu tô com sapato Não, sapato não tem nada a ver Para de desculpa Vamos ver essa desculpa aí Tá com 28 quilos 28? Não é 30? Vem cá, teu olho tá tudo sujo Meu Deus do céu Tá nascendo ramela nela Meu Deus Tá nascendo ramela em você Vem, vem em você Vamos pesar você, vem 15 quilos Viu? Você tem 15 quilos Você tá muito gorda, tá? Você precisa fazer uma dieta, tá bom? Vem cá, vem Vem cá, vem cá Ó atrás, vai bater Ó mãe, faltou você se pesar agora outra vez Por quê? Se pesar, vamos ver Só voltou você Vamos se pesar? Mulher nunca gosta de mostrar seu peso Bora Só apertar esse botãozinho aqui, ó galera Libera todas as portas Tá aberto Ih, vamos que vamos O carro tá sujo, mano Por causa da praia Eu preciso limpar Todo sujo Mas agora é a hora da verdade Bora É a hora da injeção Tá pronto tomar a injeção? Não Você vai tomar a injeção? Não Chegamos Numérico para tomar a injeção Então bora Bora, 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 bora É a hora da verdade Será que a Ashley vai chorar ou não? Eu não vou Não vai? Não Já vou te avisar Essa bezerta se é a injeção que mais dói no mundo Sério? Sério É, não é Cadê a Sophie? Cadê a Sophie? Sophie, onde está você? Sophie? Cadê a Sophie? Cadê a Sophie? Quem é que tá vendo? Tô vendo? Tô vendo, tô vendo Aí, bora, bora, bora Tá aqui o carro Bora, galera Vambora Ela está tensa Ela está nervosa Ela está quase chorando Como assim? Ela vai chorar porque ela vai tomar uma injeção Agora do médico Você tá chata Não Você atrapalha Logo não folga Rapaziada, se inscreve, deixa o like A gente começou mais um vídeo do Pai Também Joga Acabamos de chegar no hospital E hoje a Ashley vai tomar a injeção Sim Acompanhe tudo, se inscreve Faça parte da família mais divertida do Brasil Vem com a Pai Gangs Hashtag comenta Eu tenho medo de injeção ou não Eu não tenho medo de injeção Deixe o seu like e bora pro vídeo Vem O que você quer? Eu quero um parquinho ali, foi Quer no parquinho? Então bora no parquinho, vai Corre, guria Tem um parquinho? Sim Então brinca lá no parquinho Bati minha cabeça Caramba Bati a cabeça Esse é muito baixinho, você viu? Muito baixinho, ó Ai, que tia de mim Ah não Ai, tu fica longe desse negócio Perigoso É, aqui o parquinho vai brincar, ó Elefante? Você viu que da hora elefante? Já quer ir pra ele pegar? Chegou a manhã Você tá pronta? Acho que tô Então bate aí Boa sorte Vai, Ashley Segue seu destino Adeus, Ashley Boa sorte Tá comendo agora? Não Já fechou Tá curtindo, Ashley E agora? Boa sorte, filha Eu estou com você Dá um abraço Eu vou ficar aqui Eu vou ficar aqui Fica com medo, filha Eu estou do seu lado, tá bom? Ai, meu Deus Ai, meu Deus Estou com você Tá com medo? Não Você falou que era corajosa Eu não tô com medo Mas o que você tá falando aí, meu Deus? Eu não sei, meu Deus Tá com medo, sim Ele foi preparar a injeção Já estamos aqui pronto no hospital A hora da verdade Chora ou não chora? Não chora Vlog ou não vloga? Vloga Aí, ó, tá vendo? Tá tossindo, precisa de injeção mesmo Olha quem invadiu aqui, galera Cadê a mãe? Eu não sei o que te tá Cadê a mãe? Onde que a mãe tá? A mãe tá chupada Ela deixou você vir aqui? Por que? Por que você tá chorando? Porque eu tô chorando Porque ela brigou Ela brigou com você? Sim Mas por que? Você entrou aqui pra você quer ver a S pra tomar injeção? Eu enchi Sim? A Sita já tá aqui pronta pra tomar injeção Daqui a pouco eu tô morrendo de sono Tá morrendo de sono? Você vai ver a hora que você tomar injeção o sono que você vai ficar E aí, Sofia, você vai tomar injeção também? Você vem aqui junto pra tomar uma injeção? Não Vai tomar? Não! Olha aí a injeção que Ashley vai tomar E se dói, doutor? É Um pouquinho dolorido Um pouquinho dolorido Seis horas e meia depois Doeu, Ashley? Muito, né? Falei pra você que é dolorido Você quis tomar injeção Mas é melhor não que ir tomar remédio Que fica o gosto toda hora na sua boca Ela deu um grito de choro Quer tomar injeção? Agora é tua vez, vamos lá Tua vez, venha Venha Tudo bem, meu amor Você foi corajosa Mas você deu um grito de dor Doeu muito É doente, mãe Eu achei que não ia doer tanto Mas a... Muito forte, assim Tá doendo ainda? Ah, meu Deus do céu Foi corajosa, corajosa Eu não tenho medo Morro de medo de ser Ela deu um grito, assim Ah, agora eu... Foi... Tá triste A gente vai pra piscina, né, Ashley? Sim Então, bora Primeira coisa A gente precisa mudar de roupa Cadê a Sofie? Não faço ideia Sofie? Sofie? Aqui do baixo da baileira Não temos brincadeira com as coisas, coisas bem? Nós estamos na piscina Bora, então, pra piscina agora Mas, claro A gente tem que ficar pronto Bora colocar roupa pra ir na piscina Estou pronta É claro que não podia faltar eu, não é mesmo? Epa, acho que o meu deu errado Pera aí Ah, agora sim Bora pra piscina? Então, bora pra piscina, criançada Gato, você vai pra piscina também, gato? Nem morto Por que, gato? Você não gosta de água? Odeio água Ah, gato Mas e quem tá assistindo o vídeo tem que fazer o quê? Dar um like aí, galera Isso mesmo, o que mais? Inscreva-se no canal Boa, gato E não esquece Se você já é inscrito aqui no canal Coloca a hashtag Pai Gang aqui embaixo E olha que dia maravilhoso que está hoje Solzão que está hoje Tá curtindo? Sim Muito bom? Sim Muito bom Bora, Ashley O que você está procurando? Eu achei o meu óculos de mergulho aqui O seu óculos de mergulho? Olha quem apareceu o gato Gato, vamos nadar na piscina? Vamos nadar? Vem comigo Vou colocar você na piscina pra nadar Primeira vez que o gato vai nadar na piscina, gente Vamos lá, gatinho Meu Jesus Vamos nadar? Me solta Quer nadar um pouquinho? Nadar um pouquinho na piscina? Não quer? Não quer Gato morre de medo de piscina Mas o nosso está quase, quase indo Agora, por a mergulha Pegamos um monte de boia Joga tudo na piscina então, vai Não, joga o óculos Meu óculos não Não, meu óculos não Não Por quê? Vem com o pai, galera Galera, agora eu vou pular E três, dois, dois, dois Galera, a Sufi já tá nadando Mas antes dela mostrar pra vocês Que ela já nada muito bem com a boia Se inscreve no canal E não esquece de fazer parte da família mais divertida do Youtube Volta no Voga Voga Bora, Sofim Mostra que você sabe nadar Vai, Sofim Mostra sua habilidade nadando Isso aí, a Sofim tá nadando muito bem já, galera Só tem medo de tirar a boia Mas com certeza, assim, a boia Ela já saberia nadar muito bem Ó Caraca, hein Rapaz, tá fazendo exercício, vai ficar magrinho Chegou Patiés Vocês gostaram muito do vídeo que a gente fez em câmera lenta Mas a gente vai fazer mais uns agora, só que eu tive uma ideia melhor Vai fazer com a bola Será que vai ficar legal, mãe? Eu acho que vai ficar muito legal Então bora lá Voa, cadê você, voa? Não vai nadar na piscina, vovó? Ih, a velhinha tá com frio A velhinha tá com frio Sumiu Já Errou Ah, se consegui, não deu certo Mas agora a gente vai tentar mais uma vez E eu acho que eu vou conseguir Porque passou Por pouco Uh, eu consegui, galera Moleque doido, tá maluco É isso aí, Ashley Uh, dancinha da vitória Dancinha da vitória Respect the father man Agora a gente vai fazer um vídeo em câmera lenta muito legal Claro, pra isso a gente vai precisar de três pessoas A Ashley, eu e a vovó Tá pronta, vovó? Então bora Conseguimos de primeira essa mitagem Foi muito boa, hein? E agora vamos continuar Continuar, continuar nessa piscina Se tá gostando do vídeo, deixa o seu like E outras ideias de vídeo aqui embaixo também Não é mesmo, vovó? Sim E siga a vovó no TikTok É, vovó também joga o TikTok dela E o meu pai também joga Segue nós lá TikTok Uh, giradou Gira, gira, gira Gira, gira, gira Gira, gira, gira Gira, gira, gira Gira, gira Galera, agora eu vou dar um mortal Bora ver o mortal da Ashley Viva lá, Ashley Tô assistindo aqui Três, três, um, dois, três Acho que a primeira tentativa não deu muito certo não Não, vamos ter que tentar mais uma vez Que essa aí foi meio palha Gula desse aqui, ó Desse degrau é melhor Um, dois, três Uau, agora deu certo Isso aí Segunda tentativa Ok Galera, agora eu vou passar debaixo das pernas do pai mergulhando Será que vai conseguir? Vamos ver, hein Eu vou conseguir Bora lá Não consegui Nem começou Agora nem consegui Segunda tentativa Bora lá, Ashley Três, três Consegui Conseguiu Vamos postar uma corrida aqui e chega do outro lado antes Eu ou a dona Ashley Eu vou nadando por baixo mergulhando e a Ashley vai por cima Vamos ver aqui mais rápido Pera Três, dois, um, valendo Agora a gente vai mergulhar juntos Bora lá A gente dá essa boia Pera aí Três e vai Você não vai mais na piscina? Ah, não sei Eu não tô muito bem não, mãe Com dor de barriga Esse é o tal do cagão Será que eu vou? Você quer muito que eu vá mesmo, filha? Sim, sim Eu quero que eu vá E você, Sofia? Você não vai entrar mais na piscina? Bora? Daqui a pouco nós temos que entrar pra dentro Eu vou ficar com o seu pequeno na piscina Vocês dois Eu vou ver vocês nadando na piscina Então tá bom Eu vou entrar mais uma vez Mas é meio arriscado aí, mãe É meio arriscado Mas será? Eu vou entrar Tá, faz mais um steak assim nadando com a Ashley E nada mais um pouquinho com ela Que eu quero nadar bastante Tá bom, então vamos lá Que tal a gente apontar uma corrida? Ashley, eu não tô muito bem na barriga Tô com dor de barriga um pouco É, acho que foi aquele pulo que você deu Vem, Sofia, vem brincar um pouquinho É, eu comi um dos negócios ali Que não falei muito bem É, pode ser, pode ser Vamos antes que o sol vai embora Senão daí a gente não vai mais brincar Depois elas querem brincar de noite Mas isso não dá, né, mãe? É, olha que legal que a Ashley inventou Olha lá, vai aí, Sofia, vem Eu tô Vem nadando até o pai Quero ver se consegue Viu? Olha que legal Vê quem fica mais no meio da piscina certo, hein Quero ver se não vai E achar o meio da piscina Tá legal, hein Olha que legal Vamos tirar uma foto Segura no pai Segura no pai, Sofia Vamos tirar uma foto Tá bom Oi 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 Que nojo, que isso? Que nojo O que que você faz? Ai 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 Minha moia Ai Ai Meu Deus, Ashley Se sujou tudo a piscina O que que é isso? Ai, dor de barriga Que feio! Tá cagado! Ai! Ah, tá cagado! Ai, ai, me ajuda a tirar daqui! Eu tô... eu tô tudo sujo! Ai, não, que nojo! Como a gente deve fazer pra limpar isso agora? O que 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 é isso? Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Ai, que que é isso? Que que é isso? Ai, ai, ai! Ai, eu vou no banheiro, tô... tô passando mal! Ai! Que que é isso daqui? Que nojo! Que cagado! Que que o pai fez? Ele fez cocô na piscina! Gente, o pai fez cocô na piscina, é goia! Vai lá, vai lá pegar pro pai, é teu pai? Não! Opa! Desculpa, filha! Ai, galera, eu tava passando mal! Eu falei pra você, mãe, que eu tava passando mal! Não, achei que era pra tanto, né? Meu Deus do céu, que é isso? É, Shirley, pega o cocô aí, Shirley! Isso é de plástico! Olha! Ai, meu Deus, eu não devia ter comido aquele plástico! Você comeu muito plástico! Eu comi muito plástico! É isso, meu cocô virou um plástico! É cocô de plástico porque eu comi... Cadê meu cocô? Aqui, ó! Ah! Olá, Ashley! A Ashley tá brincando com meu cocô! Não, tô vendo isso, é verdade! Não! Você comeu... Você comeu o Mcdanus? Você tá passando mal! Tá passando mal, tô com dor de barriga! A Ashley vai pegar o cocô lá! Vai lá, Ashley! Não! Pega o cocô, Ashley! Pega o cocô, Ashley! Vai lá pegar o cocô, Ashley! Sophie! Sophie, quem vai limpar o cocô agora? Ah, talvez o pai! Eu vou pegar lá pra tirar o cocô meu então, galera! Pega, é teu, né? Filha, é teu, você que pega! Vai, seu cabrão! Deixa eu pegar meu cocô, gente! Ah, Sophie! Cocôzão, né, mano? Olha lá, deixa eu pegar meu cocô! Sai daqui, tira isso de frente de mim! Não! Não! Pega meu cocô, vó! Pega meu cocô, vó! Eu sabia que era de mentira! Trolei, trolei! Trolei, o cocô é de mentira! É cocô de mentira! É mentira, eu trolei vocês! É cocô de mentira, galera! Olha! Eu sabia! Eu vi que tinha de plástico! Como é que você ia comer plástico? É o cocô de mentira, você acreditou, vó? Acreditou no começo? No começo, sim! Sabe como que a gente fez isso? A gente fez isso com pó de café, né mãe? Explica lá! Eu peguei o café solúvel, fiz uma pasta assim com o café e dei numa sacolinha pra ele! Daí eu coloquei dentro do bolso e ali dentro eu estourei! Ai, agradei vocês! Pega o cocô, Sophie! Vai cair! Vai ter volta! Vai ter volta! Como assim? Você também vai fazer cocô na piscina? Não! Eu vou fazer algo pior do que isso! Tá isso, galera! Se vocês gostaram da trollagem do cocô, segura o cocô, mãe! Filharada! Eu comecei a gravar aqui a câmera do nada, meu irmão! Começou a fazer uns barulhos estranhos! Ele tá fazendo... Meu Deus! Escutaram isso? Tá... Aquela porta bateu sozinho! Caraca, meu irmão! Tô escutando uns barulhos muito estranhos aqui em casa! Tô apavorado! Meu amigo do céu! Essa porta nunca bateu sozinha, meu irmão! Isso! Fiquei até com medo que a porta bateu sozinha, que acendeu as luzes, cara! Meu Deus do céu! Vou chamar as crianças! Meu Deus! Meu Deus! O que que é isso aqui? Gato! Isso aqui é a porta sua? Não são minhas! Caraca, meu irmão! Eu acho que o coelhinho passou por aqui, velho! Deixa eu chamar as crianças! Caraca! Mal o barulho batendo as coisas aqui em casa! Crianças! A gente te suplica! O que que vocês tão fazendo aqui no quarto? Eu tava jogando videogame! E você tá assistindo vídeo no YouTube? Não! Eu tô assistindo likes! Ah! Entendi! Seguinte, galera! Eu tenho uma novidade pra vocês! Eu tava gravando ali! Do nada! Eu escutei barulhos na casa! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Sim! Eu escutei barulhos na casa! Porta batendo! Vocês escutaram uma porta batendo? Não! Vocês escutaram uma porta batendo? Sim! Então! E eu achei pegadas! Pegadas? Sim! Achei pegadas ali fora! Será que é um cachorrinho? Vamos ver o que que é! Eu achei umas pegadas aqui! Vem comigo! Não sei se é de cachorro! Eu achei que era pegada do gato! Eu tava achando que era! Mas eu acho que não é! Olha isso aqui! Ah! Pegadas! O que que é isso? É de cachorro isso? Deixa eu ver! Será que é do gato? O que que tem três dedinhos? O que que tem três dedinhos? Coelho! Coelho? Sim! Coelho que tem três dedinhos assim? Não! Ele tem quatro assim! Ele tem quatro? Aí você acha que é um coelho! O pai preparou aqueles negócios pra vocês ali? O quê? Como? Hoje é Páscoa? Eu tô achando que é o coelhinho da Páscoa que passou aqui em casa! Coloca aqui ó! Coloca a tiara! Eu vou virar o coelhinho da Páscoa! Eu não sei! Mas a gente precisa seguir as pegadas do coelho pra descobrir o que que tem aqui! Deixa eu te ajudar! Pronto! Sofie, será que é o coelhinho que vem aqui em casa hoje? Será? Sim! Vamos seguir! Clá, foi você que fez essas pegadas? Não fui eu! É, ele falou que não foi ele mesmo galera! Vem comigo! Vamos descobrir onde que vai essas pegadas! Vamos indo! Aqui acabam as pegadas, mas aqui tem mais! Olha aí Sofie! Você tem que seguir as suas pegadas! Aqui ó! Uma, duas, três, quatro! O coelhinho passou pra cá então! Agora desaparece as pegadas! Pera aí! Deixa eu chamar a mãe também! Mãe, vem cá mãe! Filma com a outra câmera que o... Olha aí as pegadas do coelho! Nossa! Tá cheio de pegadas do coelho! Você viu? Tem que filmar isso! Pega, pega outra câmera! E a Aisha deixou mais pegada aqui! É bonitinha que elas estão! Tá muito perto, não tá? Uhum! Então vamos seguir as pegadas! Sofie, você tá achando que é o coelhinho que passou aqui? Sim! Sim! Tem que procurar... Será que ele trouxe alguma coisa? Acho que trouxe, né? Por que que ele ia passar assim de passagem? O quê? Olha! O que que é aquilo? O que que é aquilo, Sofie? É o ovo! É o ovo? De quem será que é? Pega aí então! Coelhinho deixou o ovo de Páscoa! De quem será que é? Ah, da Sofie! Como que você sabe que é da Sofie? O que que tá escrito aqui? Ah! Coelhinho da Páscoa! Não! Quem que é esse nome que tá aqui? Ah, Sofie! Sofie! Então esse é da Sofie! O coelhinho da Pásco que eu trouxe pra você! Tá feliz? Sim! É? Muito feliz! Estão guardando tua cestinha! Ih, Ashley! Acho que você não foi uma boa filha esse ano, hein? Mas quem disse que coelhinho dá quando o ovo da Páscoa é boa? Não dá quando o ovo da Páscoa é uma pessoa boa? É Lucas! É do Lucas Neto? Você viu? Coelhinho fazendo propaganda ainda no nosso canal! Ah, do coelhinho da Páscoa! Vamos ver, Ashley! Será que trouxe alguma coisa pra você? Deve ter trazido! Deve estar por aqui! Vamos procurar então! Será que o coelhinho trouxe mais? Não! O que que você tá procurando aí? Um ovo de Páscoa! Ah! Pra você? Sim! Normalmente, coelho gosta de colocar no meio de matos, então você tem que procurar assim... Mato! É, no meio de mato, entendeu? Tem bastante vaso com flores, né? Vaso com flores! O que que é isso? O que que é isso? Um ovo! Um ovo? Escreto Ashley! Aí, esse é seu! Então quer dizer que você não foi tão ruim assim, ganhou só que menor! Tudo bem? São dois! Pai! Acho que vai dividir o ovo! Vai? Vai dividir com você? Vai dividir com a Sofia? Sim! Porque são dois! Isso mesmo! Será que tem mais? Vamos ver se a gente não acha mais pegada, porque eu escutei várias portas batendo por aqui! Várias! Eu acho que pode ter mais pegadas por aqui! Será que... Aqui! Aqui, Sofia? O que que é isso? Uma pegada de coelhos e ele pulou assim! Ele pulou assim? Será? Ali, mãe! Aonde mais? Espera aí! Mais pegadas aí? Como que ele pulou? Mostra, papai, quero ver! Como que ele pulou? Mostra como é que ele fez! Ele pulou assim e assim! Não, ele pulou assim o coelho! Esse coelho é grande então! Não! Quer dizer que ele veio pra cá! Vamos vir junto! Vem junto! Mãe! A gente fez... Achei! O que que você achou? O outro! O outro! O Vasco! Hoje ele tá pegando o ovo gigante! O nome é Sophie! Isso mesmo! Eu peguei mais! Ganhou! Tá dando com o seu nome! O que aconteceu, Ashley? Eu acho que o teu é isso então? Eu acho que é isso, Ashley! Não! Eu não! Desito facilmente! Será que tem algo aqui dentro? Não! Ixi Ashley! Eu acho que a Ashley não foi muito boa esse ano aí! Porque o coelho não trouxe ovo da Páscoa Grande pra você! Eu trouxe sim! Dois ovos! Isso! Dois ovos! Dois ovos! Pai! Ah! A gente fez aquele vídeo de Páscoa e tá aqui no card! Se você assistiu, então tá bem! Isso! Se vocês quiserem assistir o vídeo da Honey, da Liribug, caças aos ovos, tá aí nos cards e no final do vídeo! Então não esquece de assistir lá! Será que tem mais coisas do coelhinho da Páscoa? Talvez seja lá! Porque você falou que coelhinho gosta de mata! Meu Deus! O que é aquilo? Achei duas pegadas! Vamos lá, Sophie! Pera aí! O que é isso? É duas pegadas lá fora! Então quer dizer que ele tá aqui! Ele foi por aqui! Vamos tentar achar aí! Deve ser por ali! O que? Ali é um ovo! Meu Deus! Vamos correr! Olha o nome! O que é que ele é o nome? É Ashley! É o nome da Ashley esse! Eba, eu ganhei uma caneca de unicórnio, gostei! Gostou? Gostou? Você ganhou dois ovos já! A Ashley ganhou só um! Eu acho! Eu ganhei três! Aqui ó! Um, dois, três! Então vamos ver! Será que a gente acha mais? Acho que sim, né? Será? Será? Será que tem ali pela matilha? Hã? Será que tem ali pelo negócio? Pode ser! Vamos procurar? Porque você falou que o coelhinho gosta de mata! Agora Sophie vem junto! Então vamos lá! Vamos procurar! Ele gosta de... Como o coelhinho... Ele vive na floresta, no mato, esse lugar, provavelmente pode ser que tenha mais ali! Será que vai ter mais ovos de Páscoa para essas crianças ou não? Será que o pai também vai ficar com todos os ovos de Páscoa de chocolate? Gato! Você não vai ganhar ovo de Páscoa, será? Não gosto! O que? Você não gosta de ovo de Páscoa? Não! Eu odeio! Ah, entendi! É, galera! O gato está mantendo uma dieta muito rígida, né? Por isso você não pode comer chocolate! Ele está de dieta! Bora! Bora! Vamos procurar mais! Onde você acha que tem, Ashley? Eu acho que tem ali pela mata! Porque o coelhinho vive na mata, ou seja, talvez ele goste! Calma, Sophie! Não corre, Sophie! Calma! Vamos, vamos! Os ovinhos de Páscoa vêm com nome! O coelhinho traz com nome! Vamos procurar por aqui! Será que tem pela nossa jardinagem aqui? Olha! O quê? Ali um ovo! Aqui, ó! Aqui, Sophie! Um ovo! Aqui, ó! Aqui o coelhinho da Páscoa trouxe! Ali! Olha aí, Sophie! Qual que é esse nome que tá escrito? Vamos ver? Sim! Tá... Tá escrito... Ah! Tá aqui! Que nome que é esse? Nome Sophie! Isso! Esse é da Sophie! Muito bem! Vamos procurar mais, hein? Pode ser que o coelhinho ter deixado mais por aqui! Ashley! Esse é teu, então! Nossa, Ashley! Você tá bem, hein? Sim! Você tá bem! Vamos procurar! Deve ter mais por aí, gente! Vamos no cucate! Onde mais tem mato pela sua casa? Olha, não sem mato, mas eu vi pegada do gato sentido a quadra! Então, se sentido a quadra, provavelmente ele deve ter deixado dois ovos lá! Dois? Claro! Porque ele é o... Ele vai deixar um pra cada pessoa! É, pode ser! Pode ser, né? A Sophie já ganhou dois ovos de chocolate grande e a Ashley ganhou um! Eu acho que pode ser que ele tenha deixado mais um por aqui! Procurando! Ali! Vamos lá, Sophie achou! Ali está assistindo o basquete! Vamos lá! Achou a assista de basquete! E agora? Será que vai ter que jogar uma bola ali? E agora? Como que vai pegar? Chegue! Tá muito alto, né? Olha isso aqui! Me chegue, papai! Por quê? O que que vocês vão fazer? Vou lá! Eu vou! O que que elas tão aprontando? Eu tenho uma ideia! Que ideia! Tendo! Ah, muito bem! Eu... Eu... Eu vou... Eu vou... Tem que ver se o nome é seu! A gente não sabe se é seu esse! É! A gente tem que saber de quem que era, Ashley! Sim! Mas como será que o coelhinho fez pra colocar tão alto lá em cima? Ele pula muito alto! Ele fez... Será? Olha isso aqui! Olha a altura disso! Eu não consigo nem alcançar lá! Olha a ideia da Ashley! Vamos ver a ideia da Ashley! Cuidado, Ashley! Tem que segurar aí embaixo! Meu Deus! Meu Deus! Acaí! Meu Deus! A gente conseguiu! Deixa eu ver a vida! Sophie! Não! Você leu o nome? Sim! Que nome que tá ali? Sophie! Deixa eu ver se é Sophie! Hum... Eu tô achando que não é não, hein! Que nome que tá aqui? É o meu nome, Sophie! É Ashley que tá escrito ali! Sophie ligeira! Sophie! Sophie! Eita! Olha lá! Pronto! Vamos guardar a escrita que o pai guarda lá! Ok! Pera Sophie! Pera eu! Caracas, criançada, hein! Tão só achando todos os ovinhos de Páscoa! E vocês? Como que foi a Páscoa de vocês aí? Até esse vídeo sair, né? Como que foi? Vocês ganharam bastante ovinho de Páscoa? Comeram bastante chocolate? Comentem aí embaixo, tá? E não esquece! O mais importante! Se inscreve no canal! E faça parte da família mais divertida do YouTube! Explode o like! Deixa o like aí embaixo! Que é importantíssimo o like de vocês! E o comentário também! Será que acabou então os ovos de Páscoa? Eu acho que não! A gente não viu pela cozinha! Vamos contar quantos que vocês têm! Quantos que vocês têm? Eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis! Seis! Que você tá contando quatro Kinder Ovos, né? Sofia! Olha o que eu achei! Sofia, o que é isso? Meu Deus! Esse era o último que faltava que o coelhinho trouxe! Ah, igual esse! Igual esse! Igual esse! Né? Que isso? Deixa eu ver, tá escrito o nome! Cadê o nome? Aqui o nome em cima! Tá! Nome Schofi! Isso! Esse é seu! Então bora então! Já que a gente achou todos os ovos de Páscoa, bora agora abrir eles pra ver o que tem dentro, né? Vamos abrir? Coloca aí pra gente ver o que tem dentro! Você ganhou dois grandes e dois Kinder Ovo! Não, falta um! Tá certinho! Não, falta um! Falta um! Falta um! Vamos abrir e ver o que tem dentro de cada ovo de Páscoa agora, hein? Tá bom! Eu abro o Lucas! Ah, então vamos lá que o pai vai ajudar vocês abrindo os ovos de Páscoa! O que será que vem? Olha! Meu Deus do céu! Meu Deus! O ovo! Veio o ovo! Olha! Ah, ali vem um brinquedo! Deixa o pai abrir pra você! O que que é isso? Não faço ideia o que é isso! Ah, veio um copo pra tomar assim! Ah! Copo pra tomar assim, ó! O que que é isso? Ih! O que que é isso? Peraí, vamos ver aqui! Ah, eu já sei o que que é! Olha aqui! É uma lâmpada! Ih! Ué! Ué! Deixa eu ver! Acabou a pista! Será que tá assim? Peraí! Eu acho que ele mudou de cor! Mudou de cor? É! Olha aqui no escuro! Ele é uma lâmpada! Pra você dormir agora e não ficar mais com medo do escuro, Sophie! Ah! Ele muda de cor! Ela é verde! Ó, tá mudando de cor! Agora... Azul! Viu que legal? É uma lâmpada! Gostou? É uma lanterna! Uma lanterna! Quem sabe algum dia não saia o ovo de Páscoa do... Pai também vloga! Pai também joga! Ia ser legal, hein? Bora ver o próximo! Aqui vem o ovo de chocolate normal! Minha vez! Vamos lá! O que que vem da Ashley? Esse daqui! Agora galera, eu vou fazer uma mágica pra abrir esse ovo rapidinho em 3, 2, 1 e... E pronto! O ovo está aberto, galera! Vamos ver o que veio nesse daqui! Esse aqui é de quem? Esse é da Sophie, né? Vamos ver o que veio! Que brinquedo que veio nesse ovo do... Meu Deus! Que brinquedo! Olha! O que que veio? Vem um urso! Vem uma bicicleta! Bicicleta? Sim! Olha! Nossa! Marche Urso! Que legal! E uma bicicleta? E uma bicicleta! Vamos montar ele aqui pra vocês, Sophie! Eu disse do Marche Urso! Você assiste? Vocês, galera! Assiste também o Marche Urso? Vocês gostam? Qual que é o seu desenho favorito? Comenta aí embaixo o seu desenho favorito! E olha que legal o brinquedo da Sophie! Vem a Marcha! Olha a Sophie! A Marcha anda de bicicleta! Sai da frente, maluco! Vou passar! É! A Marcha e o Urso aqui, ó! Eu sou o Urso! Eu sou o Urso! Eu sou o Urso! Opa! Vamos ver o da Ashley agora! E agora a gente vai abrir o da Ashley! O que será que veio do ovo de Páscoa da Ashley? Bora lá! Vem o pequeno! Eu vou mostrar um jeito muito delicioso de abrir um ovo! Como? Nossa Senhora! Achei que você estava de dieta, Ashley! Olha lá! O que que veio? Vem o mesmo brinquedo da Sophie! A Marcha e o Urso! Muito bom! Agora cada um tem um e não dá briga, né? Olha lá! Não! É diferente! Olha! Não! O médico é a Marcha! Ah! Olha lá! O da Ashley é um médico que tem a injeção, ó! Ele tem até uma injeção! Ó, Sophie! Vem ver que legal! Me dá o bracinho pra dar a injeção! Dá o braço! Dá o braço! Dá o braço! Dá o braço, Ashley! Pra tomar a injeção! É de verdade a injeção! Espero que não doa, tá? Uaaaaaah! Ah! Da Ashley veio um médico e o Urso é o mesmo! Então, tem dois ursos, um médico... Ah! Pra espirrar água! Ah! Pra espirrar água! A gente coloca água aqui e... Joga nas pessoas! Legal! Vamos ver o que vem nos Kinder Ovos da Ashley, né Ashley? Será o que será o que será? Força! Força! Deixa eu abrir isso! Vai ser o tapete! Vai ser o tapete! Aqui, ó! Aqui! Vem um lobo! Um lobo! Olha que legal! Vem um lobo pra Ashley! Ashley, agora você... Tem um lobo! Tá o lobo da Ashley! Como que o lobo faz? Como que o cachorro faz? Como que a cobra faz? O outro Kinder Ovo da Ashley veio este coelhinho! Ó! Coelhinho da Páscoa! A Ashley já tem um coelho e um lobo! E um lobo! Agora, bora ver o da Sophie! Hum! Uma fada! Uma fada! Será que é fada? Como que faz pra montar fada? Vamos descobrir! Bota o cabelo aqui! Bota um cabelo! Bota o outro! Vai no inseticista! Trabalha o dia inteiro! Mil milhão de anos depois! A gente já abriu todos os brinquedos Kinder Ovo! E tem pichos nativais de patiti! Tem vários, né? O que que é isso aqui? Uma borboleta! O lobo! Vem uma pulseira! Vem um unicórnio! O irmão do lobo! O irmão gênio! Veio repetido! Que tem um irmão dele! Tem um irmão dele? Que que é isso aqui? É um panda! Um panda! E tem irmão do roxo! Sim! Tem dois irmãos aqui! A gente vai abrir o último ovo de Páscoa! O unicórnio! De unicórnio! Da dona Ashley, né Ashley? Sim! Tá pronta? Sim! Vou lá! Eu acho que eu quebrei o ovo! Ah! Abri muito forte! Sou muito forte! Eu sou o papai muito forte! Super pai! Vamos abrir! 3, 2, 1 e vai! Aqui vem o... Um ovo! Um ovo! E uma caneca! Café? Você que gosta de tomar café nesse? Esse é pra eu tomar café da manhã! Tchau, 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 tchau! Ih! Tá lá! Cheiro de plástico! Eu vou chorar pra tomar água de unicórnio! Vai ser assim! É? Tomar água de unicórnio? Então essa é a caneca! Esses foram os presentes das crianças do Coelhinho da Páscoa! Melhor, né? Os ovos chocolates da Páscoa! E aí, gostou? Sim! Então manda um recado pro Coelhinho da Páscoa! Agradece ele! Então manda um recado pro Coelhinho da Páscoa! Quando vocês estão vendo, abrindo ovos! Então obrigado Coelhinho da Páscoa! E agrade... Então tá bom! Agora vem da Ashley! E a Ashley também vai agradecer! Agradece lá o Coelhinho da Páscoa! Obrigada Coelhinho da Páscoa! Amamos os ovos! Espere! Deixa eu passar a gente! Não! Não acabou o vídeo ainda! Então é isso galera! Não esquece! Se inscreve no canal e faça parte da família mais divertida do... Youtube! Deixa o seu... Like! Ative o... Sininho de notificações! E não esquece! Apoie-me e depois também joga na loja se você jogar Fortnite! Então é isso! Tá! Segue o Twitter, meu Instagram, o Tik Tok e... Então eu gostei de vocês... Fiquem com Deus! Então vocês... Gostar... Me... Me... Te... Tchau! Se inscreve, escreve, escreve, escreve no canal! Se inscreve, escreve, escreve, escreve na moral! Se inscreve, escreve, escreve, escreve no canal! Vai! Quem? Que geral! É! Clica nos outros vídeos e deixa seu likezinho!